Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha aqui o que chegou para mim, gente! Recebidos lá da fábrica LM Barbantes. A marca parceira aqui do meu canal, como vocês sabem. E dessa vez, nesse mês, eu pedi muitas cores lindas que eu quero estar compartilhando aqui com vocês. Apenas número oito, tá bom? Não estou mais trabalhando com o Barbante número seis, tá, pessoal? Porque eu estou trabalhando apenas com bolsas, né? Faço, sim, algumas pecinhas em crochê, mas para mim, tá? E o Barbante número oito é melhor para estar trabalhando as bolsas. Então, vamos lá! Eu comecei a abrir aqui, mas eu deixei para terminar de abrir com vocês, tá? Vem bem embalado, gente, num plástico bem grosso. Então, chega tudo certinho. Espera aí que estou tentando abrir aqui. Acho que assim já dá. Eita, que vai cair tudo aqui no chão. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui mostrando o cru. Está quase caindo aqui. Gente, está muito lindo esse cru. Bem macio, tá? Olha, Barbante número oito. O cru da marca LM Barbantes não é aquele cru super alvejado, tá? Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Ele vem, sim, algumas pintinhas do algodão, tá? Ele é mais amareladinho, tá bom, pessoal? Então, para vocês ficarem cientes, tá? Essa é a cor do cru da LM Barbantes, tá, pessoal? Mas é maravilhoso. Número oito, super macio, tá? Amo demais, gente. Esse Barbante aqui, olha, está top, viu? Está maravilhoso. Deixa eu ir colocando aqui. Eu já tenho que separar um espacinho para colocar esses Barbantes. Tenho aqui também outro cru. Eu pedi dois cru, tá bom? Outro cru, que eu tenho alguns trabalhinhos para estar fazendo, né? Para a minha casinha. Então, estava, né, me faltando cru. Outro cru, tá? Deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês. Mas eu acho que a iluminação vai estourar um pouquinho. Vai mesmo, gente. Acho que nem vai focar aí para vocês, ó. Só assim que aparece, tá? Outro cru. Lembrando que custa apenas R$18,00 cada quilo de Barbante, tanto o número seis quanto o número oito e o frete por conta do cliente, tá? Agora, a próxima cor que está caindo aqui, ó. Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Opa! Esse é o pink, gente. Olha que lindo esse pink. É essa cor mesmo aí que está aparecendo para vocês, tá? Está um pink maravilhoso, bem aceso, bem vivo, gente. Está espetacular esse pink. Lindo, lindo, lindo. Macio, bem grossinho. Já falei para vocês, né? É grossinho? É uma espessura de Barbante número oito. Mas eu já trabalhei com o Barbante número oito, que assim, era impossível, sabe? Impossível de tecer alguma coisa. E esse não, gente. Ele é muito gostosinho de trabalhar, tá? Pink. Tem aqui um laranja. Olha. Laranja. Bem bonito também. Não é aquele laranja, assim, super aceso, sabe? Então, né? Esse lote, né, gente? Depende do lote. Às vezes vem lote que vem um pouco mais fraco ou um pouquinho mais forte, né? Então, se você tem uma encomenda grande para fazer, já pega tudo de um lote só. Bem bonito também. Temos aqui... Eita, acabou de forrar no chão. Pera aí. Um vermelho, gente. Olha esse vermelho. Que coisa linda. Está maravilhoso esse vermelho. Muito vivo. Não está apagado. Olha. Lindão. Tenho aqui o rosa médio. Eu peguei mais rosas, né? Para estar fazendo estoque aqui para mim. Gente, lindo também. Lindo demais esse rosa. Olha. Tem algumas cores aqui, ó. Que são barbantes número 8, tá? Olha o rosa médio. Tá lindo. Peguei um azul royal. Nossa, olha que maravilhoso. Gente, olha. Até dói o olho de olhar. Porque é bem forte a cor, né? Maravilhoso. Limpíssimo, gente. Macio. Olha. Lindo, lindo. Rosa bebê. Lindo, maravilhoso. Tem o rosa bebê deles aqui, ó. Esses aqui são todos deles. Pink, rosa médio, lilás, rosa bebê, tá? Que estão abertos que eu estou usando. Olha. R$18,00 o quilo. Vou estar deixando as informações da fábrica aqui no primeiro comentário fixado para vocês, tá? Vou estar deixando o WhatsApp. O Instagram e o catálogo, tá bom? Aí vocês clicam no link do catálogo. Vocês já vão ser direcionados para ele. Lá vocês vão ver as cores, o certinho, tá? Fora os barbantes, os mesclados. Tem a linha dourada. Tem o fio peludinho, tá, gente? Tem fio de malha também. Às vezes tem as sobrinhas, né? Que são várias cores num cone só que é mais barato. Então tem que ficar de olho lá sempre nas postagens deles. Esse daqui é o café com leite. Tem um pedacinho aberto aqui, ó. Café com leite. Muito lindo. Perfeita essa cor. E por último, no barbante número 8. Um quilo tem o cinza. Eita, que lindo, gente. Esse cinza aqui tá maravilhoso. Fazer combinação com rosa. Maravilhoso. Cinza com rosa, com amarelo. Gente, com vermelho. O cinza fica perfeito com várias cores, né? Lindíssimo. E de mesclado, veio aqui três pra mim, tá? Veio esse, que se eu não estou enganada, é a cor 38. E os outros eu não me lembro as cores, tá? Mas eu peguei três tons de verde. Esse daqui. Esse. Pera aí. Que tem, né? O verde mais clarinho. Que é muito bonito. E esse daqui, que ele é um tom de verde. Bem fechadão, tá? Um verde militar. Verde azeitona, tá bom? Olha. Muito bonito. Cada cone desse mesclado está saindo por 10 reais, tá, pessoal? Precinho muito bacana lá direto da fábrica, tá bom, gente? Então, olha. Os mescladinhos, tá? Então, esses foram os recebidos desse mês da fábrica LM Barbantes, tá, pessoal? Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Ele tá no caritulo. Deixa eu pegar aqui o meu rosa, meu queridinho. Então, como eu falei pra vocês, as informações vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Indico demais pra vocês, tá, gente? Não é só porque é parceria, é porque realmente é um barbante muito bom. Quem usou, sempre recebe o comentário das meninas falando Nossa, Karina, que bom que eu conheci a marca LM. Porque é um barbante de qualidade e com preço excelente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí pra mim o seu like, seu comentário. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido você a estar se inscrevendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!